Olá, bom dia. Agora são 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. O Exército fez revista hoje no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A medida é para detectar possíveis armas, celulares e drogas. Marquilze Pereira traz as informações. Exatamente isso. A movimentação começou antes mesmo das 4 da manhã. O Exército faz uma varredura dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E aqui fora o movimento é grande porque homens da Força Nacional, da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal trabalham no controle da entrada de pessoas e veículos. Uma fila também se formou aqui do lado de fora, uma fila de funcionários da Humanizare, que é a empresa que administra os presídios. Essa varredura já estava prevista pelo Exército. Ela deve se repetir em outras unidades prisionais. E tem um detalhe também. Eles usam aqueles equipamentos, aqueles aparelhos de raio-x e estão à procura de drogas, armas, materiais que podem ser usados como armas durante fugas. Marquilze Pereira, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Marquilze. E um homem de 24 anos morreu afogado nesse domingo na comunidade Jefferson Pérez, no Tarumã, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma canoa com um adolescente de 14 anos, quando os dois se desequilibraram e a embarcação virou. O menor conseguiu se segurar em uma árvore. Já o homem, identificado como Afrânio, foi se distanciando da margem porque não sabia nadar. O corpo dele foi encontrado por volta do meio-dia por mergulhadores do corpo de bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal. Em Parintins, no interior do estado, três homens foram acusados, presos por tráfico de drogas. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Alô, Marcia, alô, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde, há poucos minutos, uma guarnição da Polícia Militar ao comando do soldado Anderson Gomes apresentou três pessoas, três homens. Eles são acusados de tráfico de drogas. Ismael Belém Fonseca, 20 anos, Cristian Carlos Maraúna, 32 e Edson Azevedo, 23, já tem passagem pela polícia por tráfico e assalto. Em poder deles, a PM encontrou maconha e pasta base de cocaína. A prisão do trio aconteceu na zona leste da cidade. Depois de ser ouvido pelo delegado Bruno Fraga, os três serão encaminhados hoje para a unidade prisional de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Nesse domingo, o corpo de um homem foi encontrado enterrado e com as mãos e os pés amarrados em um matagal na zona norte de Manaus. Os moradores encontraram o corpo quando colhiam Tucumã neste terreno na Comunidade Nobre, no Santa Etelvina. Só vi o carro da polícia chegando. Eu entrei dentro aí, mas eu não vi nada. Como se não, o carro da polícia chegou, chegou outro carro da polícia. Pensei que não apareceu, acho que o dos donos aí, falou que tinha um corpo aí dentro, já morto aí. O homem estava enterrado e com apenas os pés para fora da terra. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo. Vendo apoio para o ML, né, para retirar, até porque ele não tem material de sapa, de ferramenta, pá, inchada. E nós auxiliamos nesses materiais e ajudamos também a retirar. O homem estava com a boca e as mãos amarradas. Uma cápsula de pistola calibre .40 também foi encontrada no local e foi recolhida para ser periciada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. E a delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga mais dois casos que aconteceram na noite do último sábado. Um deles foi no Santa Inês, na zona leste da capital. O mototaxista, Tadeu Nazareno Castro, foi executado com sete tiros. Segundo a polícia, o homem foi morto depois de denunciar o tráfico de drogas na área. Fim de semana com um jogo na Arena da Amazônia. Os torcedores fizeram fila para acompanhar a partida beneficente entre amigos do José Aldo e Ronis Torres. Na chegada dos torcedores, só se ouvia... José Aldo! É tão bom a gente poder privilegiar quem é da nossa terra, né? José Aldo foi lá para fora, fez sucesso, alcançou vitória e a gente está aqui para prestigiar ele também. E tinham muitas, mas muitas crianças. A primeira vez que a gente está aqui para conhecer, eu disse, meu Deus, eu vou conhecer e hoje eu nem planejava e estou aqui. E até gente com dupla nacionalidade. Eu tenho um grande respeito pelos brasileiros. E eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro. Dentro da Arena foi uma grande festa. Amigos do José Aldo de um lado e do outro Ronis Torres e companhia. No campo, Aldo tinha um time de peso. Destaque para a habilidade do ex-jogador Denilson, que marcou três gols. A maior parte dos jogadores de futebol também tem essa trajetória de sair de uma comunidade, de uma periferia, em busca de um sonho. Muitos conseguem, outros não, né? Então a gente acaba se identificando um pouco com a história, cada um dentro do seu segmento. E aí o ano passado ele me convidou, eu vim, feliz da vida. Passei a acompanhar um pouco mais a história do José Aldo. Denilson tinha como companheiro de ataque a experiência de Bebeto, que na comemoração de um dos gols, fez esse gesto aí. Exatamente a mesma imagem que Bebeto fez durante a conquista do tetracampeonato pelo Brasil em 94. Eu jamais podia imaginar que um gesto tão simples assim, né? Mas de coração, de muito amor, pudesse se perpetuar assim ao longo desses anos todos. Recheado de estrelas, o time de Aldo tinha ainda a categoria de Marcos Assunção. O nome mais importante da equipe de Rones Torres estava à beira do campo. O ex-zagueiro Mauro Galvão foi o técnico. Não fui eu que pedi, né, para desligar as luzes, né? Porque o meu time fez o gol e acabou o jogo, então não foi nenhuma tática. Literalmente, numa apagada das luzes. É, apagada das luzes, foi muito legal, né? Ainda bem que foi para o nosso time. Mas as estrelas do espetáculo eram o José Aldo Júnior, que fez de pênalti para o time dele. E do outro lado, Rones Torres, que também deixou a sua marca. Quando eu cheguei no vestiário aí, que eu vi a relação do time do Aldo, eu realmente fiquei com medo. Falei, pô, o cara só tem monstro no time dele, Bebeto, Denilson, entendeu? Só craque. Mas eu cheguei e conversei com o meu time também. Falei, ó, meu irmão, é espírito de guerreiro. Vamos correr atrás da bola, vamos correr mais do que eles. E vamos sair vitoriosos. O jogo terminou 6x5 para o time de Rones Torres. O último gol foi no fim do jogo. Literalmente, num apagar das luzes. Essa foi a terceira vez que o José Aldo e companhia jogaram aqui na Arena da Amazônia. E sempre com casa cheia. Em 2015, 22 mil torcedores estiveram aqui. No ano passado, 33 mil. E dessa vez, o público foi maior ainda. Além disso, mais de 42 toneladas de alimentos foram arrecadadas. Os donativos vão ser doados a comunidades carentes no interior do estado. Hoje, todos os convidados viram o carinho que esse povo amazônico tem. Com essas pessoas que vêm fazer esse evento. Então, acho que o povo amazônico está de parabéns por isso tudo. Acho que não é um jogo de validade de nada. É um jogo festivo, assim, para ajudar o próximo. No fim, todo mundo saiu feliz. E esses dois torcedores mirins aí puderam ver o ídolo José Aldo. Eles são índios da tribo Ticuna e sonham em seguir os passos do lutador amazonense. Eu sou fã dele. Você faz luta também? Faço. José Aldo, ele é bom. Eu quero chegar até onde ele chegou também. Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri